Música E aí, senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E, mano, eu tô aqui pra já com vocês o minigame Sky Wars Que é um minigame que vocês curtem muito aqui no canal Só que, mano, o intuito desse vídeo é uma coisa muito top mesmo Eu sei que muitas pessoas aí não tem condição de comprar o Minecraft original e tudo mais E tem, tipo, quer ter uma skin Eu não sei como que é os negócios hoje em dia pra ver skin e tal Mas na minha época eu não conseguia pôr skin Mas, mano, aqui no Sky Mini Games, galera, tem uma coisa muito top que é o seguinte, mano Se você digitar barra skin e o nome de algum youtuber ou de algum player que você quer uma skin igual a dele Quer a skin dele, mano, você consegue Um exemplo, deixa eu colocar aqui Authentic Games, galera Pronto, mano Ó, a minha skin foi alterada É só eu mudar de hub Fica olhando, galera, eu vou aqui pro hub 2 E, mano, basicamente eu tô com Authentic Games, mano Sim, mano, é muito top isso aqui Esse comando é muito legal Ele ajuda muito, tipo, pra quem quer ter skin do youtuber Quer jogar com ele e tal Então, mano, o desafio pra vocês, galera Vai aí no seu... No seu Minecraft, né No seu servidor que você vê aqui no Sky Mini Games Digita barra skin e, senhor Pedro Aí você vai ter minha skin E todo mundo que tiver minha skin Eu vou tirar a print e mandar um salve, fechou? E, mano, é isso, galera Agora vamos ver se tem algum tempo aqui Pra mim poder trocar de skin Eu acho que tem, mano Ó, temos ainda 85 segundos Então, tem um delayzinho, sim Pra você mudar a skin Então, muda sua skin, tipo, pra uma certeza E depois você vai lá E joga de boa, tá ligado? Muda de novo E vai mudando, vai mudando É muito top, né, mano? Mas é isso Vamos lá pra gente do Sky Arts Deixa muito gostei Vou jogar um pouco de Authentic Games Depois eu dou uma mudada E é isso Valeu E bora! Bom, galera, mano Mas é isso Esqueça de pedir pra vocês Deixar o gostei nesse vídeo O like Se inscrever no canal E, mano, é nóis É nóis É nóis Segue no Instagram também Facebook, Twitter Tá na descrição É muito importante mesmo Bom, vamos deixar o Authentic aqui, galera Bom no PVP Vamos que vamos Deixa eu tentar ganhar isso aqui Eu só não curto muito esse mapa aqui, galera Porque ele é meio Tipo, louco, tá ligado? O meio dele, assim É meio É meio estranho Eu não sei explicar Mas Vamos que vamos, né, mano? Vamos que vamos É o que tá tendo Deixa eu ver aqui, ó Fechou Olha que isso Ah, não Ah, tá Você quer bugar já no bloco Já fica meio louco, mano Bom, deixa eu vir aqui Pegar os itens e tal E fechou, galera Calça Boa, moleque Boa Ahn Vou pegando muito baú, velho Não Aquele cara ali tá tentando pegar os meus baú E eu não vou deixar Morre Boa Uma kill já pra lista GGzão Pera Deixa eu pegar os itens aqui Espero que não tenha nenhum hacker na partida Porque se tiver vai ficar muito triste Bom, galera É isso, mano Tô quase flupé Quatro Só faltou coi Pouquíssima coisa Mesmo, velho Durante que eu tô com muita pouca Maçã dourada, galera Tô com muita pouca maçã dourada Nossa Que ela tá com 40 de vida Ele tem a flor da vida, mano Galera Eu não vou tirar print nessa partida Porque como eu tô jogando com skins de youtubers Pode ser meio assim Deselegante da minha parte Tipo Eu meio tirar print com a skin de outro youtuber, sabe? Aí pode ser que o youtuber fica meio chateado e tal Então A gente nunca se sabe, né, mano? Vambora Deixa eu vir aqui Pera Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ai Ai Boa, mano Jogou bem, velho Parabéns, mano É nóis Mas eu tive que te combar, amigão Nem o P4 Putz, grila Que ódio De capacete, tá ligado? Tá precisando muito de um capacete Mano, tudo que eu matei um cara com flor da vida, filho GG Começamos bem, galera Começamos muito bem Porque eu matei logo o cara da flor da vida, né, mano? Vamos pegar aquele cara ali, então Eu tenho que matar ele já? E é nóis, galera Deixa eu vir aqui, ó Tá, ele tá forte, mano Boa, calma Boa Já meti o combinho, né, mano? Já meti o combinho, hein, irmão? Já é, meu parça Calma aí, bora Ai Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Calma E... Oh É nóis, mano Tamo junto É nóisão mesmo Quero pegar essa bolinha aqui Boa Fechou, galera Vamos pro próximo Mano, tamo jogando muito bem Três kills já Isso é muito bom Deixa eu subir aqui Eu vou ter que subir assim Porque eu tô sem bloco na mão Eu não vou ficar pegando bloco Acho que com o pessoal Mas eu até pego bloco, né? Muito mais fácil Bom, partiu, então Vamos pro cara que tá faltando aqui Na verdade, falta dois Ahn... Tá pra lá Eu já achei, galera Muito isso Achar ele Boa Ok Ok, my friend Não, não complica a minha vida, irmão Ah, também tem, mano Também tem aqui Da hora, né? Boa Tchau Matei, galera Boa, mano Vamos pro próximo, então Cadê? Deixa eu apontar a minha bússola Bom, a gente tá com o Enderpill lá Aqui daqui eu faço um mó Mó outro caminho, tá ligado? Tá pra lá Olha o carinha ali, mano Mó humilde Sem armadura Sem item Todo normalzinho Calma aí, galera Eu fiz assim Porque vai que eu é o Enderpill, né, mano? Bom, GG 5 kills logo de primeira Vamos então, galera Pra segunda partida E eu vou mudar de skin Não sei qual que eu vou pôr Segredo Fui Beleza, galera Agora eu tô aqui de resendão Sim, mano Eu tô de resendível Vamos então ver como que vai ser isso aqui Vamos ver se o coelho vai dar sorte Com o altente que deu sorte Muito, muito, muita sorte Bom, beleza, galera Deixa eu já vir aqui Ahn... E fechou, mano Ai, meu Deus Boa, calma Mano Tô riscando a minha vida aqui, viu, fi? Fazendo isso aqui Boa Nó Com o resende deu sorte Com o resende deu sorte Com o resende deu sorte Muita sorte Calma Fechou Boa Ok, 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 ok Ok, ok Vamos continuar pegando os itens aqui rapidão Capacete Já deixa eu mudar pra esse aqui Boa, mano Já estamos muito fortes mesmo Calma Deixa eu dropar uns itens ali já no baú Que é item que eu não vou usar, né, galera? E aí, mano Fechou, meu fi Fechou Boa Aqui 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 E é nóis Bom Vamos matar aqui já esse primeiro player aqui, ó Que é no Lecombito Meu Deus Meu Deus Ou Não, não Ai, meu Deus Nossa, véi Nunca mais na minha vida eu faço isso, mano Que isso Boa Aê Isso que eu quero PVP, irmão Tá Tô achando esse cara que não tá muito aqui no knockback Tô achando que tá com um pouco de hack, mano Mas é nóis Matei Se fosse hack eu não, não sei Mas o que eu matei, eu matei Bom, bora Já tem esse primeiro aqui de novo Vou pegar ele aqui Tchau GG É nóis Ahn Deixa eu vir pro próximo, então Troca isso aqui em mim Partiu, galera Ó, o próximo lá Cara, galera Não vou tirar print, mano Porque Como eu falei Troco skin de outros youtubers, então Sei lá Pode ser ruim pra eles e tal Mas é nóis GG, galera Ganhamos segunda partida de resenha Agora vamos trocar de outro skin aqui Não sei E é nóis, mano Bora pra próxima partida Bom, gente, agora eu tô aqui de BB Mano, isolados Pra gente ver como que a gente vai ganhar isso aqui Demos sorte nas duas primeiras partidas De autêntica e de resenha Muito top mesmo Bom, vamos que vamos Deixa eu vir aqui Ahn E pegar nossos itens rapidão, galera Boa, mano Aqui tem um cara aqui, ó Boa Ó, com a BB já tô dando sorte, hein, mano Não tão sorte, mas tô dando uma sortinha Isso é bom Calma Fechou, 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 fechou Vamos que vamos, galera Vamos pegando os itens rapidão aqui Ahn Peitoral Óbvio que eu quero peitoral logo de início, né, mano Porque eu não sou tonto Bom Dura que esse cara tá muito mais forte do que eu Mas Se eu meter logo aquele combinho maroto Eu consigo Calma Calma, 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 calma Boa Uh Tô vivo, galera Meu Deus Ah, mano Filho da malha Vou me focar Calma Meu Deus Caraca, com a BB tá sofrida, viu, mano Boa, galera Calma O cara tá me focando como se eu não houvesse amanhã, mano Meu Deus Pera aí Isso Ah, irmão Você quer PVP mesmo? Então vamos Matei, boa Calma, galera Uh Difícil, viu Pera Podia vir uma flor da vida Igual veio com o Rezende, mano Jura Ideia Ia me ajudar muito Vamos matar esse cara aqui, então E aí, irmão Não era você que tava me focando igual um louco Agora que eu tô me reestabelecido aqui Quero ver se eu jogar PVP comigo, então A bibizinha do rolê, não é assim que ela falava? Ué Você não é um bonzão, mano Calma Agora eu vou ser PVP frenético, você, mano Você mexeu Boa, isso Ha GG, galera GGzão Bom, a gente vem aqui Tem mais Enderpurge aqui, não O cara usou quase todas comigo Maldito Boa, tem um cara aqui, ó Ele tá de Rezende, a pessoa minha Não, tá, não Tá sem skin Bom, bora, então Dá um GGzão aqui, ó Bibi também deu sorte Muito top Tchau Haha GG, galera Ganhou mais uma Deixa muito gostei desse vídeo É nóis Vamos pra próxima partida E fui Beleza, galera Vai começar aqui, mano A outra partida Agora eu tô de 10 gols E sim, mano Eu curto bastante os vídeos do Jazz Muito top mesmo As construções dele e tudo mais E é muito fera Então, partiu Vamos que vamos E é nóis, galera Calma, mano Deixa eu já me equipar aqui com os Itens E fechou, né, moleque Bom, calma aí É nóis Vamos ir pegar os baús Do meio aqui, mano Eu jurava que eu Queria muito mesmo Tipo assim Tipo, de verdade, mano Eu queria Nossa, mano Uma capirota boa Ó, o Jazz Ghost Deu sorte também, viu, mano Caraca O cara deu Deu uma sorte violenta Aqui pra mim Bom Tem isso aqui Isso aqui E Isso aqui Com isso aqui Ah, tem um time Que top Que legal, né, mano Tem um timezinho aqui Então Então é nóis, mano Já matei a primeira dupla Levei a primeira dupla, né Bom É nóis, irmão Boa Fechou Calma, galera Já estamos com duas Que eu já levei uma dupla, né, mano Boa Não dá time não, mano Nem print, cara Porque Como eu falei, galera Vai que, né, mano Vai que alguns youtubers Se sintam mal e tal É tenso, né, mano Nu Calma Nossa, que bolinha do capeta, mano Mas Que não me mata GG, moleque Boa Vamos que vamos Boa, galera Deixa muito gostei nesse vídeo Segue no Instagram No Facebook No Twitter E é nóis, mano Foi mal, cara GG É nóis, velho Tamo junto, mano É nóis Sem remorso, mano Tô gravando, velho Boa, galera GGzão Mais uma win E é nóis Mas, galera Vou terminando esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Deixa muito gostei Muito like, se inscreve no canal Deixa eu voltar aqui Seu Sr. Pedro Mano, calma Deixa eu voltar ao seu Sr. Pedro Porque eu quero ser o Sr. Pedro Mano, se inscreve aí no canal Que é muito importante Galera, segue no Instagram No Facebook, Twitter Ativa o sininho também Que é muito importante É três vídeos todos os dias 1h30, 7h, 9h da noite E também, mano É nóis Tamo junto Tamo com vocês E comenta aí o que vocês acharam Comenta em 10 vídeos Que vocês querem ver aqui no canal E é nóis Falou Tchau Fui Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Minhas redes sociais Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau 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 Tchau